Ó, vou cortar aqui uma das casinhas, aí eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer isso. Uma coisa que eu gosto muito de usar, né, acho que vocês já perceberam, é o bisturinho. Aí o bisturinho tem que ter, gente, é baratinho, dá pra todo mundo comprar. Aí aqui, ó, a gente vai cortar. A gente vai cortar aqui a casinha. Eu vou usar como guia o cortador que eu fiz o fundo, certo? Então eu vou marcar aqui só pra poder ter o tamanho dela. E aí eu vou diminuir aqui. É aquela casinha de fazendinha, sabe? Que a gente coloca nos bolos de fazendinha. Aí a gente vai cortar nesse formato aqui, ó. Então ela tem que ser menor, né, do que o meu fundo da base, ó. Ainda tá muito grande. Eu vou cortar só a primeira que vai me dar trabalho, porque depois eu vou usar ela mesmo pra cortar as outras. Entenderam? Como que é a logística. Ó, aqui, é porque tá de cabeça pra baixo pra eles, né? Vai ser assim. Tá parecendo também a casinha do Snoop, né? Mas não é não, viu? É a da fazendinha. Ó, colocamos aqui. Aí já tá bom, pra mim já tá bom o tamanho. Aí eu vou cortar os outros agora. A gente vai estirar aqui o vermelho. Isso que eu fiz, gente, que eu tava conversando com vocês, de fazer meus kits de seis unidades, também é como se fosse não. Também é uma estratégia de venda, né? Porque aí, cada cliente que vinha queria escolher uma quantidade diferente. Aí eu falei, peraí, agora eu vou botar kit, só compra o kit fechado. Aí fica mais fácil. O cliente, ele não fica pensando nas quantidades. Já comer só aquilo ali, já compra aquilo ali e pronto. Ó, já uso o próprio molde que eu tinha feito antes pra cortar as outras, tá vendo? Eu vou fazer assim pra fazer de frente pra vocês. Aqui, ó, a gente vai pegar as costas do bisturi aqui e vai marcar. Como se fosse uma, é... Umas madeirinhas, né? Dessas casinhas aí de... De fazendinha. Aí, a gente vai usar agora uma colinha de CMC. Porque o CMC a gente tanto usa na pasta pra inserir nela, como a gente usa pra colar, né, as decorações. Aí aqui eu fiz a colinha, ó. Tá vendo como tá já virando o gelzinho, ó? Porque ainda não... Eu fiz agora, né? Faz pouco tempo. É por isso que ela ainda não dissolveu tudo. Vou passar a cola aqui na minha base. Deixa eu tirar esse pedaço de chocolate. Vou colocar aqui, ó. E aí, a gente vai... Colar aqui por cima, tá? Agora que vai começar os detalhes, gente. Vamos fazer aí as portinhas e o telhadinho dessa casinha da fazendinha. Pra fazer o telhadinho, a gente vai usar aqui... É... Vou pegar a pasta marrom. Deixa eu fazer logo os detalhes da frente. A gente vai fazer as portinhas, tá? Então, ó. A gente tira a pasta branca. Vou cortar aqui tudo... Eu vou fazendo aí na mão mesmo. A gente vai medir aí o tamanho da portinha. Ó, pra colocar aqui. Acho que dá pra fazer ainda mais compridinha um pouquinho. Vou fazer assim, desse tamanho. E aí, vou... É... Antes de colar, deixa eu cortar logo as outras, que eu vou usar já ela pra cortar. Ó. Aqui também a gente vai marcar essa portinha. As texturas eu acho muito importantes. Mesmo que vá cobrir depois. Mas um pedacinho ou outro que mostra da pasta, eu acho que fica muito bonito o resultado. Certo? Aí, aqui em cima a gente vai botar uma janelinha. Eu vou usar cortador redondo. Mas, se vocês não tiverem, pode ser bico de confeitar também. Pega aí um biquinho que dê certo. E aí, vai ficar super bonito. E aí, vai ficar super bonito. Vou colocar a janelinha branca. E aí, dentro eu vou colocar uma bolinha preta agora, ó. Vou passar a colinha aqui também. Sempre eu tenho que passar a colinha do CMC, tá? Essas cores que a gente vai usando, gente, você tem que fazer tudo antes. Se você for deixar pra fazer na hora, aí demora muito. Aí você para antes aí, 15 minutinhos. Já atinge todas as cores que você vai usar. Pra não ficar perdido na hora que tá modelando. Porque não tem coisa mais chatinha do que você tá fazendo a modelagem. E para pra atingir só uma cor que faltou. Coloca uma bolinha aqui, ó. Com o dedo mesmo eu pressiono, tá vendo? Pra ficar aí o detalhe da janelinha. Da casinha da fazelinha. Aí agora a gente vai pegar marrom. Pra fazer... Esse telhadinho. Esse telhadinho a gente vai fazer assim, ó. Pega a pasta marrom. Isso aqui que eu tô usando, gente, é marrom misturado com laranja, tá? Eu não gosto de usar só corante marrom puro. Porque eu acho que fica um marrom muito fechado. Aí eu prefiro usar assim, misturado com laranja. Chega nesse tom. Aqui a gente vai abrir e estirar essa pasta. Aí aqui agora a gente vai cortar. Eu vou cortar um pouquinho mais grosso, ó. Se você não conseguir cortar assim o molho livre, gente, ó. Pega uma régua. Agora esse bisturi tem que estar afiadinho, né? Pra poder cortar a pasta direitinho. Se você for cortar esse aqui com esteca, não corta. Deixa eu mostrar pra vocês que não corta. Ó. Tá vendo que não corta? Tem que ser, gente. Bisturi. Bisturi é o melhor pra você cortar. Aí você vem aqui, ó. Vai colocar aí mais ou menos meio centímetro, ó. E vai cortar a pasta. Coloca aí do ladinho, ó. E outra coisa. Também se a pasta não tiver com CMC, ela não corta. Só corta se tiver com CMC. Não adianta você querer trabalhar com modelagem e não usar CMC. Entendeu? Não adianta. Ó. A gente faz isso. Tirei aqui, eu vou usar três, né? Aí eu vou... Eu quero grossinho, porque eu quero colocar esse detalhe bem marcado aqui na minha casinha. Passa a cola onde eu vou aplicar isso daí. Aí a gente vem aqui, ó. E vai aplicar. Eu vou cortar depois o excesso, né? Mas, é... Já vou medir aqui o tamanho. E já vou cortar até dos outros. Eu coloquei lá em cima só pra projetar o tamanho. Projetei. E pegar uma tesourinha, mas eu vou cortar aqui no vestuário mesmo. A gente fez isso. Agora a gente vai colocar uma graminha aqui embaixo. Aí eu vou mostrar pra vocês o que é que o molde faz na facilidade. Pra colocar essa graminha aqui embaixo, eu vou usar o verde clarinho, né? Então eu peguei aqui uma pasta colorida com verde folha. Deixa eu misturar aqui essa pasta. Vocês vão controlar a minha bagunça aí, vocês vão... Ó, pra fazer as graminhas, a gente vai fazer aqui, ó, várias cobrinhas, assim, com a pasta verde. E vai colocar aí do lado da casinha, né? Pra fazer a graminha, tá? Mas aí eu vou mostrar pra vocês, assim... Quando você pode ter as peças de silicone, o quanto que facilita o trabalho. E você também... Não é só ter a peça. Mesmo que você tenha a peça de silicone, você tem que... É... Ter a criatividade com aquela peça. Ó, eu vou mostrar agora uma pecinha que eu tenho de graminha. Tá vendo aqui? É um silicone de grama. Essa grama, tanto eu faço grama, como eu faço fogo. Quando eu tenho bolo tipo Naruto, Hot Wheels, a gente usa como se fosse fogo. Que também já é uma parte da criatividade, né? Aqui a gente pode pegar essa pecinha, eu faço ela assim, ó. Coloca a massa e aí eu estiro aqui com o rolinho. Aí já tiro aqui, ó. O acesso de pasta que tem nesse molde, tá vendo? Faço isso. Tiro a pasta daqui de dentro. Aí já tá aqui o somatinho de 2 gramas, ó. E aí eu vou cortando aqui pra usar os pedacinhos. Tá vendo que também, se você não tiver criatividade, não adianta ter o molde? Porque se você compra isso daqui pensando que só vai usar no bolo... Tá perdendo a oportunidade de usar em outras coisas, né? Olha como fica lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura